Tá achando que o TVC acabou? Não! Moradores da rua Yamaguchi Canquite, lá no Parque São Carlos, também reclamam da falta de iluminação em alguns trechos da via. Pelo menos sete postes estão sem luz há mais de cinco dias. Vamos ouvir o relato de uma moradora que mandou um vídeo pra gente. Oi, bom dia. Aqui na rua Yamaguchi, em frente à Igreja São Geraldo, os postes estão sem luz desde sábado. E aqui acontece muito acidente. Teve um dia que aconteceu cinco acidentes de uma vez só e aqui foi um dos acidentes que aconteceu. A gente queria que colocasse quebramolas aqui na frente, os carros, ônibus, passam tudo correndo. Aqui tem criança passando na rua, é muito perigoso. E principalmente arrumar o poste, que quase aconteceu o acidente, porque tá sem luz desde sábado. E eu liguei na prefeitura, eles passaram um número e esse número que eles passaram ninguém atende. Difícil, hein? Porque a falta de iluminação pública, além de poder ocasionar acidentes como a própria moradora que pediu pra não ser identificada, e a gente respeita, é claro, pode trazer acidentes, mas também traz insegurança pra quem reside, pra quem precisa transitar lá no escuro. Como? Meu Deus do céu! Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da prefeitura de Três Lagos e a informação é que a Secretaria Municipal de Infraestrutura já foi acionada e vai verificar essa situação lá no local. Gente, TVC na rua é isso, tá? Você manda pra gente aqui a sua demanda, é rua, o Alagada, a falta de iluminação, 3509-7500. E claro que a gente vai buscar a solução para o seu bairro. E claro que a gente vai buscar a solução para o seu bairro.